A localização e o layout dos blocos Da fase, isso sim é RNG Então, por exemplo Eles sabem que existem 2 bombas, 1 foguinho e 1 patins Na primeira fase, né? É, 2 fogos É, 2 fogos, né? Isso Porém, a posição de onde é que tá esses fogos Dos blocos dessa fase Isso sim é RNG Então, vai depender um pouco de sorte, depende um pouco de execução Tem bastante coisa que eles podem fazer Pra otimizar aí E vamos ver como é que os guardas vão se lidar Com o Cuiar Quase não, já iniciou o Meleca ainda Eu acho que acabou atrasando um pouquinho ali no feed dele É, o Meleca parece que tá com bastante delay no feed dele Ó, começou agora Nós vamos se encarar, não se preocupem, rapaziada Não vai ficar essa diferença imensa É, mas dá uma formadinha ali Mas Já conseguiu sair com 2 bombas e 2 fogos ali Sim, ele demorou um pouquinho Mas tem muito RNG nessa parte aí Você tem que torcer pra achar Você quer sair pelo menos com uma bomba, 2 fogos e o patins daí Os fogos são importantes pra te fazer o Bomb Abuse no começo E pegar mais blocos Bomb Abuse, basicamente É, o Bomb Abuse é bem importante Porém você tem que tomar bastante cuidado Porque do... Usando como referência o IGT do jogo Você tem 5 segundos, né Do tempo do relógio do jogo Onde você pode fazer esse Bomb Abuse Que você não morre A gente consegue expandir esse tempo um pouquinho Mas bem com pouca coisa mesmo Atrasando as explosões Mas caso você erre esse time É bem fácil de você morrer Então eles tem que tomar um pouco de cuidado também A moleque teve uma renda bem ruim aí no drop Bem, bem ruim mesmo Ele saiu bem atrasado Mas eles estão sinkados agora Inclusive o Asnel está na terceira fase A moleque foi pra segunda Mas eles não chegaram no final boss ainda, né O final boss desse jogo é no primeiro mundo Pra quem não sabe É um pouco inovador aí do Hudson aí Bye, Radisson É, a gente já consegue perceber a diferença Que o Asnel está tendo de conseguir limpar esses blocos Por ter tido essa... Digamos, é um pouquinho mais de sorte, né Nos seus drops de fogo junto com as bombas aí Enquanto o Moleque está tendo que andar um pouquinho mais ainda Porque o seu fogo não está tão grande ainda assim Mas o Moleque já está com 3 bombas, cara Isso pode dar uma pequena vantagem pra ele É, o Moleque ele pode conseguir mais fogo na fase que o Asnel está ali Que é uma fase que a gente demora bastante pra limpar os inimigos Então a gente pode ficar farmando enquanto limpa os inimigos Tem um fogo, uma bomba e um patins ali Se o Moleque quiser farmar, inclusive ele acabou de chegar nessa fase E agora? Esses inimigos, né, Reza Lenta, que são os Sorvetões, né Na verdade eles tinham outro nome Só que... Devido à diretriz da Twitch A gente começou a chamar eles de Sorvetões aí É, Sorvetões é mais fofo Temática do Inverno aí Temática do Inverno E o Asnel já chegou no Final Boss, cara É isso Vamos ver aí como se fosse o cachorro dele São dois hits e... O cachorro é safadinho, levadinho o cachorro E ele é mais rápido que você E esse é o maior problema dele, na real O cachorro abatou ele ali Ih, eu nem... O cachorro é complicado Esse cachorro é complicado, cara O cachorro é esperto, mano Só ficou ali no peixe Nossa, velho Tem uma... Ele tá perdendo algumas vidas ali Ah, vai matar ele, ok Vai matar o pretinho também Ah, ele tem uma vida ali, então tá safe Enquanto isso o Meleca tá no primeiro hit do cachorro Pegou a RNG um pouco melhor A gente tinha que ele pare entre as casinhas Pra usar só duas bombas ali pra prender ele O Meleca matou o Black Boba, então ele não pode morrer Não, safe aí O Meleca jogou bem, jogou bem Não, mas o Meleca deu muito Não, o que? Meleca, cara Tinha uma mina ali Sorrateira no chão ali, cara Mina da Primeira Guerra Mundial Perdida ali no campo do cachorro, cara Meu Deus do céu E o Meleca não tem o Black Bomber, velho Então... Nossa, isso vai ser muito ruim Por causa que... Nossa, isso é um time-lose muito grande pro Meleca, cara Não, ele vai ganhar uma vida do cachorro, de qualquer forma Então ele vai ter o Black Bomber pra próxima fase, mas... Sim, é verdade, é verdade Tem que tomar cuidado aí Nossa, o cachorro não tá sendo bonzinho com ele, não É, o Asnel ainda tá procurando o seu Wall Pass, cara Nossa, vai tá no último bloco, né É, o Asnel deu bastante azar aí na posição do seu Wall Pass Ih, o Meleca deu Game Over, cara No cachorro É, cara, não sei, cara Complicado Felizmente pro Meleca, eu acho que ele ainda consegue recuperar Ele pode tentar capitalizar em algum erro do Asnel aí Porque... Nesse layout da fase do cachorro tem bastante drops Tem bastante bombas, patins, rogos Então tem bastante coisa que ele pode dar uma pequena farmada ali Se ele quiser É, tem um problema aí que o cachorro pode pegar os itens Na contagem tá 2 a 1 pro cachorro de item aqui, velho Então... É, tem esse pequeno detalhe, velho É, pelo menos... O chutinho ele não perdeu, pelo menos É, hype É, ele precisa de outra bomba só pra conseguir matar o cachorro Pelo menos pra prender ele E o cachorro pegou a bomba que apareceu Foi bem triste, tu be honest É, o Meleca tá tendo bastante problema, cara Ele tá desesperadamente quebrando os bloquinhos Procurando itens, cara Enquanto isso, o Asnel já tá no segundo boss, já, cara Cheteiro reverso na pessoa, chama esse boss aí Cheteiro reverso, cara Esse boss, ele tem uma estratégia que é bem consistente Que caso você prenda ele em algum canto fazendo um L A IA desse jogo, ela é meio que buga Pô, velho, o Asnel, ele fez uma stretch secreta ali, velho Eu ia comentar isso agora, cara Ele fez uma linha de bombas na parte de baixo O boss simplesmente aceitou o fogo, eu nem entendi, velho Pô, velho, eu achei... Achei diferente, velho Deu uma nips, deu uma nips Deu sorte, velho Será que consistente isso, velho? Então Fica aí, fica aí Nossa Isso é muito ruim pra Asnel, velho Ele perdeu o All Pass Nossa, isso não é bom não Mas o Meleca não conseguiu passar o cachorro ainda, de qualquer forma Cara, mas... Dependendo do que acontecer aqui Talvez o Meleca pode, aos pouquinhos, conseguir Conseguir alcançar o Asnel, cara Cara, Meleca precisa de outra bomba, velho Tá complicado pra ele ler É, você perder o All Pass, principalmente na... Você saindo do Mundo 3, vai extremamente punitivo, porque... O All Pass, né, ele... Acredito eu que é o item de utilidade mais forte desse jogo Porque você simplesmente consegue ignorar toda a mecânica que é o Boomer Man Que são esses blocos de atravessar, né E isso acelera demais Fases que você demoraria, sei lá, coisa de 20, 30 segundos Você passa em 10 ou menos Então vamos ver se o Meleca vai conseguir Se recuperar aí Tá difícil, cara, ele tem uma bomba só O Meleca pegou duas bombas agora, ele acabou de pegar a segunda E é hora de brilhar o Meleca agora, velho Só o cachorro que elaborou agora Mas não pegou o roxinho ali, safe do safe também O cachorro é um filho da puta humilde, velho Ok, matou o cachorro Calma, ele matou a mina, não Boncas, velho Ué, Meleca Ué, por que, cara Ele tinha outra vida ali, não entendi, velho Ué, Meleca Eu nem... velho Eu nem entendi, velho, ele tá querendo farmar mais, será, velho É possível, é possível Será que ele se mata pra farmar mais, velho? Aí, genial, pô É um gênio mesmo Cara, as coisas duvidosas e o Asnal morreu também, mano Meu Deus do céu, velho Galera O Bomberman fazendo vítimas aqui hoje à noite, cara E o Asnal perdeu a luvinha que ele precisava pegar nesse boss aí pra acelerar as outras fases Tá, agora o Meleca vai embora, velho Complicado, velho Complicado Lembrou de ressuscitar o Black Bomber também Então vai ter o Alpez na próxima fase pra ele pegar E se o Asnal não executar muito bem daqui pra frente, cara Chances reais do Meleca alcançar ele, mano Com certeza, com certeza O Meleca, ele não vai ter a luvinha aí Ele vai pegar a luvinha só no quarto boss agora Então... complicado, complicado aí Para o Asnel Eu falei, Meleca, será? Tô perdido, tô perdido! É, cara Tá... É complicado, cara A speedrun do Bomberman em si Independente do seu nível de habilidade, do seu tempo na leadboard É punitiva, cara Pode acontecer muita coisa, velho Então... Não julgo eles, cara Pra eu terem errado Quem sou eu aí pra falar alguma coisa sobre jogar bem Bomberman, mas... É complicado, cara O pessoal vai ter que correr atrás agora Porque ambos... Dos ambos lados eles tiveram bastante prejuízo aí já nesse início O melhor é que ele tenha o Alpez, então ele vai ter um pouco de vantagem aí Em relação ao... Ao mid-game do Asnel Assim... Eu vou ver como que ele aproveita isso daí O Asnel, apesar de estar sem o Alpez, ele tá fazendo uma execução relativamente boa ali agora E o Asnel morreu! Meu Deus Cara, isso foi um erro que o Asnel não podia ter cometido, cara Porque agora ele perdeu o remote Perdeu o remote, velho É... É... É só E agora eu quero ler um comentário aqui do chat, Lula, me permite? Pode... Fica à vontade Quero comentar um dos telespectadores aqui, velho O nosso companheiro falou assim Já era pro meleca Tem como virar mais não Será, Luna? Não tem mais como virar Olhando daqui Cara, olhando daqui, cara Eu acho que dá pra virar, velho Olhando daqui, velho É... Eu não sei não, hein, velho Parece bem para ele Lembrando que... Vai ter remote bomb na 5.3 O... O... O Asnel tá no mundo 4 E vai ter o Alpez na 5.10 Ele é inútil A partir do... O Asnel tá... Ele tá respeitando o Nijinha, cara Ah, ele tá... Tá na estratégia, né? Estrategia, né? Estrategia, humilde Tá respeitando o Nijinha É tão deixando a gente sonhar, cara Inclusive o timer do meleca Eu acho que os números estão grandes demais E acabou... Cropando um ali, velho Hum... Meleca, cuidado, velho Nem faz isso não, cara O Asnel já chegou no boss aí do... Do... Mundo... Mundo 4, né? Mundo 5, não lembro Esqueci Deixa eu falar que eu dei uma caída aqui Mas tá no mundo 4, mundo 4 No mundo 4, né? No mundo 4, né? Esse boss, ele existe uma quick kill Existe um setup que a gente tenta fazer Porém... Ah... Sem a bomba relógia Sem a lovinha Vai ser complicado Inclusive o boss, ele foi para a parte de baixo do mapa Que é exatamente o que você não quer que aconteça Porque isso não permite mais você fazer todo o setup que a gente tem Então... O Asnel vai ter que se adaptar aí, cara, né? Por enquanto ele tá conseguindo se virar bem Vamos ver como é que ele vai se sair É... Sem remote bomba é bem complicado Mas o Asnel parece dominar uma manipulação secreta nos bosses ali, velho Exato, velho Que ele bota a bomba e o boss só aceita E NOSSA, ele tá... NOSSA, ele se prendeu Cara... Isso foi... Tão deixando meleca sonhar, velho Cara, o Asnel tá com... O Asnel tá com zero vidas, cara Você dar um game over nesse boss é muito ruim Muito ruim mesmo, velho Ele pegou a lovinha, hein? Ele achou uma lovinha Será, cara? Não sei de mais nada Lembrando que na próxima fase tem a remote bomb Então é só ele passar nesse boss aí que ele vai ter a remote bomb pelo menos É, vai ter a remote bomb e na verdade não vai ter não Porque ele precisa do Black Bomber pra spawnar essa remote bomb Nossa, eu já caí nessa bait, velho É verdade Eu já caí nessa bait aí, cara É verdade Me falaram que tinha e não tinha, velho Pô, o Fizzle aqui falou aí, tá no chat o Fizzle, calma com o Fizzle aí Eu caí nessa bait já uma vez, cara Precisa de dois players pra spawnar essa remote aí Pô, o Asnel fazendo estratégias ali de Battle Mode agora, cara Enquanto esse meleca tá chegando, cara Tem o All Pass, tem o Remote Bomb Será, velho? Será? Olha que ele realmente tá chegando aí Veleca Ah, tá Não, ele tá colado, ele tá muito colado O Asnel tá jogando o safe do safe ali pra não dar game over, ele tem que tomar muito cuidado, cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Pera, ele pegou a vida, ele fez 40 mil Nem fodendo Nem fodendo, velho Nem fodendo, velho Caralho, o Asnel teve mais uma chance aí, cara Vindo do Alenca Divina, moleque Divina, moleque Rapaz, age a coração, galera, pra essa partida Que que tá acontecendo esse Bomberman, guys Nossa, ele fez 40 mil no limite ali, mano O Asnel agora tá jogando E olha onde o Meleca tá com todas as... o que ele quer ali, o All Pass e bom Cara, será que o Meleca vai passar? O Meleca tá fazendo todo o setup certinho, cara Da Quick Kill ali, qual é o Remote Bomb? É, ele acabou perdendo o setup agora, vamos ver se ele vai recuperar aí Tranquilo, matou e... E o Meleca passou e o Asnel deu game over, cara Agora eu quero ler uma... 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 um que eu tinha me lembro do chat aqui, Lula, né Quero ler aqui o nosso... Eu espero falar uma coisa aqui, velho Já acabou para o Meleca, não tem mais como passar Que que tu acha disso, Lula? Cara, eu acho que tem como, cara Eu acho Acho que tem como, velho O Meleca já tá voando, velho Tá como? E o Asnel morreu de novo Cara, vai ser muito difícil o Asnel conseguir matar esse boss agora, sem itens, sem nada, mano Vai ser muito complicado pra ele É, senhores, Asnel deu ruim ali no Iron Mask E, cara, foi tão prejudicial que ele pode perder a race aí Ele tá com uma bomba pequenininha ali, pobrezinho É, cara, complicado O Asnel vai ter que fazer a run da vida dele agora, mano Ele tá muito lento também, que prejudica bastante ele E o Meleca enquanto ele está voando, mano Ele tá jogando um pouquinho mais safe ali nos robôs Ele tá jogando um pouquinho mais safe ali nos robôs Não tá fazendo uma estratégia mais otimizada Tá indo em Mude, tá indo em Mude, sabe? Tá na frente, provavelmente Provavelmente Nossa, o Asnel tá muito close ali E o Boss tá... Battle Mode ali, o Boss Ô, louca, ele conseguiu matar o Boss, hein, cara Exatamente, falta só o Foz na voz secreta ali, que é o... A charrette Olhando daqui, olhando daqui, acho que vai dar bom, mano Será que ele sabe que ele consegue reviver o Black Bomber e pegar a Remot Bomber na 5-3 ali, velho? Acho que sabe Acho que o Asnel, o nível de jogador dele, ele sabe Hum, ele não reviveu Então Podemos falar que ele mandou a Luna, velho? Mandou a Luna ali, cara Mandou a Luna, Mude Caiu na bait, velho É, cara, vai ser complicado agora Mas não, ele provavelmente vai perder bastante tempo também, tentando limpar a fase Procurando a Remot Bomber e não vai achar ela, cara Vai ser bem triste Lunou ao vivo, velho, é isso Lunou ao vivo Olha só Ih, moleque, tá no final boss Depois de tudo que aconteceu no cachorro ali Que é o verdadeiro final boss Nós temos o Segundo final boss, né A gente pode dizer aí Um pouco inferior ao cachorro Mas é É dificilzinho É dificilzinho O moleque também Ele ainda tá com a Remot Bomb Então essa fight Provavelmente vai ser bem tranquila pra ele Exatamente Por incrível Hã? Falei, falei, falei Não, eu ia falar aqui Por incrível que pareça Nesse boss Esse boss possui três fases Caso você tenha a Remot Bomb E a parte mais difícil é a segunda Mas ela é difícil entre aspas Porque é só uma questão de timing Pra você conseguir acertar os doubles hits Porque a última fase dele Existe uma quick kill setup Que acreditou que o moleque vai tentar fazer Eu não vi se ele pegou uma luvinha Mas eu acho que pegou Pegou, pegou sim Pegou? Então provavelmente ele já tá Vai fazer o setup aí Já, ó É, e o Asnel não encontrou a Remot, cara Ele só foi embora Só É, cara Complicado, Asnel Fez uma run muito boa Até acabar morrendo no Mundo 3 E aí desandou bastante a run dele É, mas não acabou ainda, cara Uma morte do Meleca Pode igualar tudo ainda, hein? Vamos ver se o Meleca vai conseguir Manter a consistência dele aí No final boss E aí Creio que faltar um hit pro Meleca Olhando aqui de onde eu tô E é isso mesmo Indo pra última fase E cara, eu vou te falar que O Meleca provavelmente vai ganhar essa daí Nunca vi ninguém perder por esse boss ali Muito Só um pouco Nossa Asnel Mais um abort, cara Asnel, acorda comigo Mas Bom, o que eu ia falar é que Ó, vai dar timer agora pro Meleca Quando ele parar Dá o pulinho Pulindo o timer 17x38 17x38 De ir pro Meleca 1x0 Nessa melhor de 3 aí Da segunda fase do torneio É, o Asnel Ele teve um excelente early game Mas depois Foi Foi complicado, cara Ele passou algumas dificuldades aí Mas GG aí pro Meleca Levou a primeira race Inclusive Asnel vai pegar ali O cachorro humilde agora Pra ir pro final boss Pra última fase Antes do final boss, né Mas Luna Eu tenho espaço pra ler uma Falando do chat aqui, Luna? Tem, pô Pode ler Não, não, não Acho que eu perdi ela Deixa pra lá, deixa pra lá Vou esperar então Asnel terminar, certo? E temos o Meleca E quem quiser ver a bracket aí Senhores Exclamação SB5 Tem a bracket do torneio Atualizada Eu espero Que eu sou o responsável por isso Deixa eu atualizar primeiro Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Pô, velho Atualiza aí rapidão, velho Ninguém vai saber Pera aí, velho Hype É, mas não vai ter que fazer a A stretch ali Que eu mostrei que é possível Matar esse boss aí Com as bombas normais É só questão de timing Assim que ele descer Você dá um pequeno delay Antes de colocar bomba Você acerta certinho O timing dela Ele começou a descer Você sobe Coloca a primeira bomba GG Infalível É... Realmente Não tem como negar Mas de qualquer forma Principalmente a terceira fase Dessa fight Sem a remote Ela vai ser muito mais lenta Do que o normal Vai ser divertida, pô Mas não perdeu um ciclo ali Eu não deve estar acostumado A fazer sem a remote Ninguém tá Essa é a realidade Pô, eu... Homem, calma aí Eu tô Só tu, velho Pera aí 1% aí da comunidade, pô Mas não perdeu o cachorro Não tenho certeza Se foi intencional Ele resetou Resetou mesmo Não foi intencional Ele resetou Acho que ele viu já Que o Maraca já havia Terminado Os dois vão fazer uma pequena pausa aí De... Um minutinho Dois minutinhos Antes de continuarmos Mas aí Novamente 1x0 para o Meleca E vamos para a segunda race Daqui a pouquinho, galera Exatamente E... Bom, como eu tava falando Explamação SB5 Pra ver a bracket do torneio, certo? Quem ganhar aqui Vai pra semifinal Da Winners Bracket E vai enfrentar o vencedor De E.T.I.K.J. Contra a Luna Valkyre Ou um hype Essa parte Essa parte Vai ser hype, hein? Vai ser nada Vai ser nada Tô hypado Tô hypado Tô hypado Tornando o dia inteiro aqui Dando a vida, dando a vida, velho Não vou mentir Eu fiquei sabendo que o Tung acabou vendendo sua alma pro Mario Enquanto isso o Luna andou treinando um pouquinho aí secretamente Fiquei sabendo Que Mario, que Mario, velho Ô, velho, tem um encanador lá pulando, cara Ah, pode crer Achei que era outro Achei que era outro Achei que era outro Ah, pode crer Não, velho Você me bugou, cara Calma aí, velho Achei que era outro, velho Não Tá bom Assum TM, cara Assum TM Assum TM Que meleca errou no começo É, meleca O que que você achou, Tung? Aquela Estratégia de stonks Do meleca de farmar no cachorrinho Antes de continuar Achei experiente Achei que a experiência falou mais alto ali Eu não faria aquilo E provavelmente teria meio complicado depois Achei inteligente Achei inteligente Não minto A meleca vem com becas aí, velho Treinado Ah, aham Bom, vou começar o countdown aqui Logo menos teremos o início da partida Que isso, velho Não quero atrasar menos agora Tá Nada, apareceu uma mensagem pra mim aqui do Windows aqui, velho Complicadíssimo, complicadíssimo Mas como eu tava falando, tipo O meleca fez algumas Teve alguns problemas no começo do jogo E o Asnel no final E o problema no final do jogo No mid game ali É que tu perde itens muito importantes Que no começo você não perde Era o All Pass A Remote Bomb Que o Asnel perdeu os dois E o meleca manteve os dois aí mesmo Prenda muito tempo no cachorro aí E o Dogini É, pelo menos pra rota Que a gente faz do Good End Pro torneio Existe, como a gente havia mencionado O All Pass Você pega na primeira fase do segundo mundo E a próxima oportunidade que você tem Pra pegar o All Pass É praticamente na penúltima fase No final do último mundo Então caso você perca ela ali É extremamente positivo Exato E o Asnel Já começou aí Vamos esperar aí Se o meleca começa também É o meleca aí que tem o feed dele É um pouquinho mais atrasado Mas já iremos recar também Novamente, galera Não se acanhe O Asnel tá... Teve um começo duvidoso aqui, cara Será que ele vai fazer a estratégia Stonks Do... Do meleca de dar uma farmada na primeira fase, cara? Peraí, men Ele... Ó... Cara, eu acho que ele vai fazer essa estratégia mesmo Ele vai farmar na primeira fase, velho Mild, Mild ele se perdeu onde ele foi calma aí e agora mas essa rota vai acabar no cachorro de qualquer forma se ele fazer certo nunca vi é a rota do Taz o Taz faz assim mas não sei se ele sabe pra onde o Taz vai depois disso aí então ele deu um pause de desespero ali cara não sei se ele acabou entrando outra não era muita ideia dele eu acho é ele deu um pause de desespero ali não sei não não sei se foi intencional essa entrada Taz route ele vai ter que abrir a bombipédia super bombipédia pra saber pra onde ele vai tem que abrir o world map humilde agora o feed vai voltar cincado vamos ver aí o que ele vai arranjar lembrando que essa rota tem um cachorrinho bem no começo ali então safe do safe quase o ovinho tá tremendo ali na parte de cima se for o azul é um pouco de vantagem ainda se ele usar bem nossa ele não pegou ovo só então tá bom cara ele só viu o portal e foi basicamente isso eu acho que eu acho que o cachorro não tem como errar eu acho que de qualquer forma ele vai acabar parando lá eu acho que ele mano eu não sei onde ele tá cara não velho calma aí eu acho ainda bom confia confia não sei velho é uma estratégia nova aí confia ele vai ter que achar uma fase da rota e ir em algum lugar aí velho é isso esse jogo tem como você ficar indo e voltando no mundo das fases tem 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 só se matar e agora vamos rezar vamos rezar para ele sair no sorvetinho e é é ele tá no genjitsu do mundum ele nunca foi tão real ele voltou ele voltou cara ele tava no 1.7 agora ele tá no 1.6 vai fazer 100% será do mundum humilde tem 100% desse jogo eu nem sabia tem velho mora e pouco aí mas tem que dar um monte de reset para voltar no mapinha meu deus e agora ele não sabe onde vai o roxinho é que tu volta tá ligado ah pode querer jogo inteligente nossa mano meu deus aonde o asnel tá ele só tá indo velho ele só tá indo no blazer ng nossa a nossa se perdeu muito enquanto isso o moleque tá aí meu final boss o cachorro vamos ver se ele vai executar essa parte melhor do que ele executou na primeira vez o moleque teve problemas aí com o cachorro na primeira vez vamos ver como ele vai se sair nessa segunda o cachorro humilde ali já conseguiu acertar mano olha onde ele tá velho eu nem sabia que tinha que light aí mano esse boss esses malucos aí é mais difícil que boss tem que dar na bundinha deles é tem que acertar na parte de trás senão eles não estão dando meu deus cara caralho eles demoram muito para morrer olha asnelas é o moleque já foi no cachorro inclusive é o moleque agora está executando certinho o jazudel foi para onde o jazudel meu deus complicado e o moleque eu acho que ele queimou uma peste não sei se eu vi errado mas eu acho que ele queimou será velho eu vi um item sendo queimado não tenho certeza de qual foi olha dá para ele se matar o black bomber e se matar velho não dá não deixa pular esquece o que eu falei pior que não dá não dá para ele se matar e matar eu já pensei nessa strat não é não dá para ele se matar e depois matar o black bomber velho que daí o black bomber nasce na próxima fase ele se revive e vai ter o AP6 não é errado não sei é sei lá me deu duro o asnel agora chegou no cachorro que meu deus aonde o asnel tá uma hora ele vai chegar no cachorro que o ame-se ex vai isso aqui é deve ser para mim eu nem sabia que tinha um sprite dessa mina no jogo meu deus qual a chance de fazer good end lembrando que ele tem que fazer good end nessa run dependendo da rota que ele pega ele faz a bad ending que o unit com o boss ele só tem duas formas meu deus eu nunca vi isso caralho isso é do Wolverine 3 eu lembro desse layout do 2 é do 2 isso pô cara mano não sei enquanto o meleca já tá no boss já tá no pseudo-cheteiro aí já o Asnal tá fazendo uma let's play diferenciada aí cara que não sabemos aonde vai parar mas a gente só espera o melhor né cara ele tá na mão 2 já velho agora só ele precisa de um mapa aí na humildade meu deus velho cara eu vou abrir o arquivo tá cadê o link do teu acha aí eu vou abrir a foto calma aí calma aí abre aí tag bomberman 5 deixa eu ver se ele ainda consegue recuperar velho ahn tá achou aí ele tá na 2 e 7 eu acho calma aí calma aí calma aí eu vou pegar pelo servidor mas acho que tá mais fácil tá pinado aí porra aí god aí moleque voltamos 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 pra rota moleque tá igual no game hype é isso voltamos voltamos passeamos aí por lugares diferentes mas estamos de volta aí 2 8 hype demais hype cara o problema é que nesse tours aí que o Asnal acabou fazendo pelo jogo ele não tem o pés né cara Johnny Enders valeu pelo follow humilde é isso humilde e chegou no chuteiro velho olha como vai voa voa moleque depois desse tours aí pelo jogo que você acha que ele vai conseguir recuperar cara ele tá sem o pés a gente tem que lembrar disso caraca pior mesmo né ele tá acostumado já eu acho sem o pés é ele vai ter que fazer bastante bom para tentar amenizar essa time loss para não ter igual pés é vai acho que vai depender mais do do moleque que errar mesmo cara o moleque tá bem na frente eles estão o mundo inteiro de diferença aí então bom vamos ver como se desenrola o moleque já pegou sua remote bomb aí velho e o Asnal reviveu o black bomb antes de entrar nesse mundo eu não tenho certeza se é por algum doping extra é porque não humilde né velho tá ali e ele acabou exagerando um pouquinho no bombeabuse perdeu o seu cachorro é pior que o moleque está numa pace muito boa velho o moleque não está deixando nada para ele cara ele está até fazendo bombeabuse de remote e tudo mais passou um pouco de fome ele no ninjinha demorou ser sinceros já deu os olhos dele mas cara muito bom ver que o Asnal voltou para a rota aí ele estava preocupado como o Alin falou ele tinha até o mundo 4 para voltar para a rota aí depois não tinha salvação é o moleque não está tentando fazer em stress cara não está feliz não está feliz né o boss pegou um chute inclusive então se ele ficar ok é o Asnal acabou tropeçando ali na bomba o pirata acabou usando o parlay ali o parlay é bastante forte porque você toma o trick achando que ele vai tentar dar um fair play mas não é o que acontece o moleque fez muito bem iron mask já está indo para o mundo 5 agora com todos os itens caraca está um battle mode forte aqui os piratinhas velho tá nossa nossa cara olha essa play do pirata mano cara o pirata está afiado no battle mode hoje mano meu deus o pirata está nossa ganhava o torneio de battle mode de certeza dois a zero para o pirata aí cara não tinha muito o que fazer não será que o Asnal vai ter a redemption aqui lembrando que já está um a zero para o meleca se o Asnal perder essa ele vai cair para a loser do meleca é exatamente pior que a aquela parte não tinha muito o que fazer o pirata foi muito stonks o pirata deu aula mesmo tem que fazer ó de novo velho 3 a 0 deu pause do desespero ali 3 a 0 o pirata e o meleca voando meu deus o piratinha está como moleque o meleca não quis saber de pegar seu coelho sem baby strats sem safe strats ele está indo full com tudo cara é o meleca está no peixe muito bom aí velho não sei como é o entendedor de bomberman mais do que eu está aí acho que ele está em uma peixe do que? de um 12 de um 13 12 humilde eu acho 13 12 não sei não sei não tem tanto assim não me parece 12 alto ou 13 baixo entre 10 e 20 assim eu acho é entre 10 e 20 eu acho que é um papel de safe cara safe safe bom o Asnel passou do pirata aí está com a remote bomb hype só que ele tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ele não tem o aops então ele vai ter que fazer essas fases com execução um pouquinho mais segura mas acredito que ele não terá tantos problemas assim esperamos né o Asnel está fazendo o Bomb 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 caiu no Kenjutsu da Molinha ali molinha impossível velho o Asnel já está indo no Iron Mask cara no Boss vamos ver como é que ele vai lidar cara o Boss ele já está na parte de baixo que a gente não quer que ele fique nessa parte de baixo porque fica extremamente difícil de você conseguir manipular ele o Asnel vai ter que tomar bastante cuidado aí também o 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 Cara, isso foi muito ruim cara, ele havia derrotado o boss, porém ele acabou calculando errado ali os cantos, botou uma bomba que não devia, e cara, eu acho que ele tiltou velho. Nossa, eu acho que ele não tiltou velho, nossa, isso foi muito ruim pra ele cara, muito complicado. A pergunta Luna, eu acho que o meleca tá num paste de 13 baixo, baseado em todas as fases aqui, olhando aqui de longe. Será velho, vai ser um 13 baixo, pô, mas é um excelente tempo aí pra uma race cara, com certeza. E o Asnel acho que já largou o controle já cara, não, 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 voltou, voltou, voltou Asnel voltou cara, hype. E aí GG pro meleca, 13 e 10, cara, um excelente tempo pra uma race cara. Muito bom, muito bom, melhor tempo do torneio eu diria, hein. É o melhor tempo do torneio por enquanto? Por enquanto acho que sim. E aí, finais. Eu vou perguntar pro Asnel se ele fala inglês ali, tu que é fluente, Luna. Eu falo, falo, peraí. Vamos ver se o pessoal quer dar uma entrevista aí, vou falar com o... com essa rapaziadinha O meleca fala português então, ele deve aparecer... O meleca perguntou aonde eu vou, manda o link aí, Thug, manda o link pra ele aí. Manda, manda, vou mandar. É o Asnel, infelizmente ele não fala inglês então acredito eu que não conseguiremos fazer uma entrevista com ele, né, acredito. É, mas, pô, deve ser humilde aí, boa sorte na próxima, fé. Chegou muito. Humilde, humilde. Eu vou tentar... Quero mandar alguma coisa aqui, véi. Eu vou tentar... Bom, hum, deve ter chegado pro meleca uma... um discord? Você manda pra ele? Não. Mas sei lá, onde é que chegou? Meleca, alô, meleca, se você estiver nos ouvindo aceite o invite, please. Vou tentar enviar aqui pra ele. É, eu mandei aqui também, véi. Bada, 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 safe. É, ele tá aqui já, eu pedi pra ele subir. Lembra aí, instantes aí teremos uma entrevista com o Meleca, vencedor aí da Racing por 2x0 contra o Asnel. Eu vou, eu vou ali, falam com ele, peraí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, tá, tá. Aí, sempre sempre sempre. Alô, meleca, alô, meleca. Alô. E aí, vem, como você está? Eu tô feliz demais, cara. Achei que já tinha que puxar. Como assim, véi? Cachorrinho foi mó da hora na primeira race ali, véi? Vocês esperam que eu tô fazendo mó ideia. Quem me ouve vai ser a minha marca registrada em corridas. O cachorro é impossível, cara. Pô, que raiva, cara. Pô, cara, mas a... Você teve bastante problema na primeira match, né? Principalmente na parte do cachorro. Você acabou fazendo um stonks ali, que eu vi que você teve uma morte proposital para farmar alguns itens dele também, né? Conta aí pra gente. Não, Alva. Não. Proposital, olha só, véi. Proposital. Tentei humilde aqui, véi, te ajudar? Calma aí. A única morte proposital foi quando ele pegou o chutinho lá. Eu fui pro saco, aí tive que fazer de novo. Mas o resto foi tudo sem querer mesmo. Não, tô zoando. Foi intencional, lógico. Tudo calma lá. Tá justo. Com certeza. Eu não sei se tu viu a race, minha leca, mas o Aznal tava bem na tua frente na primeira race. Daí ele morreu duas vezes, aí tu fez ali um Way of the Hero ali, velho. Tu... Ele tava no Mundo 5, ele tava no 2 ali e tu passou ele, cara. Eu não ia assistir. Eu não tava assistindo, na verdade. Aí quando eu morri, já tava... Falei, ah, já vou jogar o controlador, né? Aí eu falei, ah, vou ver onde ele tá pra ver. Aí eu vi e tal. Aí eu... Na raça tava... Aí eu vi que ele tava com uma bomba normal, né? Não tava com a bomba relógio. Aí eu falei, ah, não tá, né? A esperança. E a esperança se pagou aí, cara. Inclusive... Eu não sei se você acabou assistindo a segunda partida também, mas o Aznal ali mostrou a Let's Play de 100% pra gente ali. Abrir nossos horizontes sobre a layout desse jogo. Cara, ele... Ele tava passando pra pegar o portal e ele pegou errado, velho. Foi muito triste. Eu tava... Eu deixei aberto aqui pra eu assistir, mas eu não tava olhando na hora. Aí o meu menino tava aqui e ele... Pô, o que que ele fez ali? Aí eu olhei e ele tava... Nem sei onde ele tava. Tava lá no... Ninguém sabia, ninguém sabia, velho. Ninguém sabia, cara. Mas ainda bem. Eu vou torcendo pelo erro dos outros, né? É, inclusive, nessa segunda vez, você fez um 3 e 10, né? Que, por enquanto, é o melhor tempo do torneio aí, a princípio. Então, parabéns também. Com grátis, com grátis. Pô, foi da hora, hein? Foi massa, foi massa, velho. Mas acho que é isso então. Últimas palavras aí sobre a race, meleca. Expectativas para a próxima race aí, que vai ser ou contra o Tug KJ ou contra a Luna Valkyrie aí, quem ganhar. Hype, bro. A próxima... Vai ser free? Ou a próxima de vocês? Não, a próxima a tua. É contra o vencedor aí da nossa race. A próxima minha vai ser ou contra o Fizzio ou o Yuri, né? Pô, véi, peraí, calma aí. É verdade, velho? Pô, olha o Tug baitando aí, cara. Então, sobre essa race aí, quem que você quer pegar aí, Yuri ou o Fizzio aí? Quem que tá trouxendo aí? Eu quero pegar o Fizzio que eu quero passar por cima dele que nem um trator. Ô, louco, velho. Que isso, velho. Anuíza aí pra ele, que eu quero ver o sangue dele. Ô, louco, velho. Moncas. Moncas. Moncas, moncas. Mas é isso, então, com esse final aí, humilde aí, certo? Humilde. Finalizamos aqui. Valeu demais, moleca, pela race. Valeu. Thank you, Asnel. E valeu, Lula, pelos comentários também, pra ajudar aí. E aí, valeu, Tag, pelos comentários também, mano. Valeu, valeu, é nóis. Certo? Então, até a próxima aí, rapaziada. Fiquem ligados na agenda da SGPT, exclamação, agenda, eu espero. E é isso. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.